Lucas e Eslovênia movimentam o edredom do líder. Será que rolou, gente? Lucas, né, que já tinha, só pra fazer um parênteses aqui, né, o Lucas foi um cara que conversou com o Eliezer quando o Elie tava naquela dúvida se ele ia ou não ia pro edredom com a Maria. Lembra? Lá no primeiro beijo dele com a Maria, naquela festa lá atrás, a Maria, né, tava querendo ir pro edredom com o Eliezer. E aí o Lucas, o Elie, né, tava lá conversando com o Lucas, falando, ai, será que eu faço, será que eu não faço? Tô afim, mas tô com medo. O Lucas falou que ele nunca faria isso no BBB, que é muita exposição, entendeu? Muita exposição. Mas, enfim, né, essa noite aí, né, no quarto do líder, o negócio foi diferente. Após a pequena confraternização com o cooler liberado pela produção, o casal Lucas e Eslovênia foram aproveitar os aposentos reais do BBB 22. Os dois saíram a francesa da festa e subiram para o quarto do líder. Gente, saíram a francesa. Nossa, eu acho que tinha 80 anos que eu não ouvi essa expressão. Ó, cobertos pelo edredom, o casal movimentou a cama e foi possível ouvir estalos, suspiros e algumas falas de Eslovélia falando. Não, tá louco? Após as movimentações, a câmera cortou para outra parte da casa. E aí, meu povo? Aconteceu ou não aconteceu? Vocês sabem, gente, que o Eli, gente, o Eli, ele não sabia. Cara, volto a falar, gente, como que tem uma galera trouxa que não sei se não assiste BBB, ele não sabia que no escuro tinha imagens. Ele falou isso quando ele foi com a Maria para o edredom. Depois, né, ele falou lá que ele não sabia que dava para ver no escuro as câmeras do BBB. Aí o Arthur, é assim, não fica muito boa a imagem não, entendeu? Fica meio preto e branco, né, que vai pelo infravermelho e tal, né? Aí o Arthur tentando explicar, né? Mas dá para ver sim. Dá para ver sim, né? No pay-per-view, a galera vê, né? A Globo coloca na edição, aparece muitas imagens. Nunca assistiu BBB não, meu amigo. Dá para ver no escuro no Big Brother. Mano, eu fico... E eu disse, sério? Sério? Aí o Arthur ainda... Foi o Arthur? Não sei, alguém perguntou assim, mas você fez sem nada? Você, tipo, do nada você e a Maria na cama? Ele, não, a gente colocou uma mantinha em cima. Ai, gente, meu Deus do céu. Ó, então ele queria. Slok não deixou, disse Priscila Schmidt. Pois é. E saíram de mansinho. Saíram de mansinho. Melhor falar saíram de mansinho do que saíram a francesa, é isso que falaram? Foi a francesa? Saíram a francesa da festa. Nunca ouvi isso, gente. Música